Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você está no canal Doutor Inglês, e esse é o quarto episódio da série Conditional Synthesis, que começou há três semanas e que já falou sobre a primeira, a segunda e a terceira formas de Conditional Synthesis que existem em inglês, chamadas de Zero Conditional, First Conditional e Second Conditional. Se você, de repente, não assistiu esses três primeiros episódios, clica no link da playlist que está aparecendo aqui e assiste, porque isso vai te ajudar até a entender melhor esse vídeo aqui. Nesse quarto episódio, eu vou te explicar tudo sobre o Third Conditional, a quarta forma de oração condicional em inglês. Mas antes, não preciso nem dizer, né? Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa as notificações e já deixa o seu like no vídeo. E se você quiser ouvir os conteúdos do Doutor Inglês pelo Spotify, é só seguir o Doutor Inglês Podcast. Let's go! Nos três primeiros episódios da série, eu sempre comecei explicando que as Conditional Synthesis são sentenças que são usadas para descrever situações reais ou hipotéticas que dependem de uma condição para acontecer. No caso do Third Conditional, ele vai ser usado para falar sobre uma consequência imaginária de algo que não aconteceu no passado. Isso explica o porquê dele também ser conhecido como Past Unreal, que em português é traduzido como passado e real. Toda sentença no Third Conditional apresenta a seguinte estrutura. If clause com um verbo no Past Perfect e main clause com would, could ou might have mais um verbo no Past Participle, que é a terceira coluna dos verbos. Se você, de repente, não conhece ou não se lembra, o Past Perfect é um tempo verbal formado pelo auxiliar had mais um verbo no Past Participle. Olhando essa estrutura, até parece que é difícil, né? Mas lembra que eu falei que as Conditional Synthesis em inglês são equivalentes ao português? Assim, sempre que você tiver dúvida em como fazê-las, basta pegar a frase e traduzir do português para o inglês ao pé da letra que dá certo. Assim como a gente vai ver nos exemplos a seguir. E não custa lembrar também que, assim como acontece com o Zero, o First e o Second Conditional, as orações que formam uma sentença no Third Conditional devem ser separadas por uma vírgula caso essa sentença comece com a If Clause, beleza? Então, vamos fazer um exemplo usando o Third Conditional. Imagina que você queira dizer a seguinte frase em inglês. Se eu tivesse ido à festa, eu teria bebido cerveja. Se você seguir aquela estrutura que eu te passei antes, sua frase deve ficar assim. If I had gone to the party, I would have drunk beer. Veja que essa frase está no Third Conditional porque a sua If Clause tem um verbo com o Past Perfect e a sua Main Clause está usando o Would Have mais um verbo no Past Participle. Além disso, a ideia que a frase dá é de uma consequência imaginária de algo que não aconteceu no passado, porque eu não fui à festa e, por isso, eu não bebi cerveja. Agora, vamos pensar em um outro exemplo. Imagina que eu quero falar essa frase aqui em inglês. Se ele tivesse cozinhado o jantar, eu poderia ter morrido. Se eu me lembro da estrutura do Third Conditional, a minha sentença vai ficar If he had cooked dinner, I could have died. Por essa frase é possível entender que não houve a possibilidade de eu morrer porque ele não cozinhou o jantar. E eu sei que essa frase está no Third Conditional porque a If Clause tem um verbo no Past Perfect e a Main Clause traz o modal Could Have mais um verbo no Past Participle. E não esqueça que você não precisa começar a sua Conditional Sentence sempre pela If Clause. Inclusive, eu falei sobre isso nos três primeiros episódios aqui da série. É possível também iniciar a sua Conditional Sentence pela Main Clause. Só que quando isso acontece, você tem que lembrar que você não vai precisar separar as duas orações que formam essa sentença com uma vírgula. Logo, a sentença If I had gone to the party, I would have drunk beer poderia ser dita também dessa forma aqui. I would have drunk beer if I had gone to the party. Veja que mesmo invertendo as orações, os tempos verbais da estrutura do Third Conditional permanecem os mesmos. Main Clause com Would Have mais um verbo no Past Participle e If Clause com um verbo no Past Perfect. Com relação ao Third Conditional, é isso. Agora, o negócio é treinar o que você aprendeu. Para isso, dá uma olhada na descrição desse vídeo aqui, porque eu vou deixar lá um link com exercícios sobre o Third Conditional para você treinar essa estrutura. Aí, caso pinte alguma dúvida, deixe ela aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn, beleza? Nos vemos na semana que vem com o último episódio da série Conditional Sentences, onde eu vou falar um pouco sobre Mixed Conditionals. Aguardo você! Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on!